Dando aqui o meu voto de repúdio ao acontecimento com a velhadora Laila, com a professora Laila, com a mãe Laila. Voto de repúdio pelo acontecimento perpetuado que a polícia que está por ter de mim repudiu a sua mulher. Eu queria aqui falar sobre o primário que aconteceu na prefeitura, na última quarta-feira, onde tivemos a presença da população da Galilins, onde se compareceu em grande massa a comunidade da Santa Campos, parabéns para a comunidade, por se fazer presente, para mostrar a união, mostrar a força da nossa comunidade. Assim, vem por aprovar um dos projetos que é de votação, então, porque a maioria foi o primeiro projeto aprovado. Não dizendo que os outros vão ser assistidos, ou sim, porém, buscamos um pouquinho mais de... E aqui, o colega Paulo e o velho avô, amigo, Parabenizá-lo, Pois, não conheço muito, não conheci, na verdade, muito era no país, não tinha muita possibilidade, mas as informações pela pessoa que era, o povo dizia, com certeza era uma pessoa muito boa, digamos assim, e está aqui o meu elogio, para a nossa excelência. Lembrando aqui, voltando ao primário, no primário tinha um candidato a vereador, na eleição passada, de nome Matias, onde o mesmo se dirigiu para falar, e na sua fala o mesmo disse que o vereador é a melhor unha e não faz nada. O mesmo disse que entra o vereador, sai o vereador, e o vereador não faz nada. Que esta Câmara não faz nada. Minha fala foi o seguinte, para saber se o vereador faz nada ou não, tem que estar aqui na cama. Porque ele, como um representante da comunidade dele, do bar, ele teria que estar aqui, reivindicando, cobrando, as melhorias para a comunidade dele, teria que estar aqui, e salientando, que o vereador realmente, não é para fazer não, porque, porque nós somos legisladores, nós formamos as leis, nós aprovamos, nós pedimos requerimentos, nós fazemos as indicações, fazemos os projetos, e aqui são aprovados, para a execução do executivo. Então, realmente, quem executa é o prefeito, não os vereadores. Assim, é o que se diz, que o vereador não reivindica a iluminação da cidade, o parque precário, a necessidade, o vereador não reivindica a melhoria dos calçamentos, o vereador não reivindica a melhoria das estradas, sinais, como por exemplo, fazenda campus, volta, cajaça, velho, outras mais, mas o vereador reivindica sim, o vereador reivindica sim, se eu estivesse aqui para ver, eles sabem que a gente está, eles estão fazendo o nosso papel, porém, não depende só de nós para que seja realizado. O colega Fabiano, vossa excelência aqui, falou sobre os motoristas aqui em Apera, no hospital, onde se diz que, por indicação da diretora, a enfermeira Isabel estava proibindo os motoristas de levar as pessoas e os pacientes para casa. Eu, como motorista, eu, como revolver motorista, nunca, nunca atendi a essa solicitação, sempre que tinha um motorista, sempre que tinha paciente, velho até antes, que chegava no hospital, estava aqui a noite, de comunidades como os Fazenda Campos, São Périco, Aliança, Engenhovo, sempre eu levei para casa, seja lá que for, porque não é, não é justo que o paciente venha até aqui Aliança, Fazenda Campos, Injetou ovo, Sapé, São Pé, 10 horas na noite, 7 horas atendido, 11 horas de TV se liberado, e só vai para casa, 7 horas caminhando, isso não existe, nossa cidade é cidade carente, não são todos os pacientes que têm condições de pegar o táxi e voltar para as suas casas, então, vereador Fabiano, tenho aqui o apoio de sua colocação e repetiu o seu cabelo, queria aqui falar sobre os banheiros do mercado municipal, vou citar aqui, sei que o mercado municipal está em processo de, digamos que, uma revitalização, uma reforma, mas, porém, enquanto essa reforma não venha, e pelo menos manter os banheiros limpos, banheiros estão lástima, rapaz, vai só vindo fazer queixas que não tem coragem nem de chegar para a porta dos banheiros, então, vamos tentar manter esses banheiros limpos, pelo menos, até que venha, a reforma, e agora, Verônica, boa notícia, realmente, ótima notícia, 70 pertença, grande, grande ganho para nossa população, a todos os brasileiros, isso significa o que? Que juntos somos fortes, juntos somos fortes, quando, vou voltar agora lá no repúdio, acontecendo a pegatura lá, juntos, mais uma vez, somos fortes, quero aqui, agradecer a todos pela presença, boa noite, fiquem com Deus.